Eu sou do interior do Maranhão, da cidade de Itapecuru, Mirim. E poder sair do interior de Itapecuru e fazer um intercâmbio, conhecer não só Madrid, mas vários países da Europa, foi sem dúvida alguma uma das melhores experiências da minha vida e que vai repercutir na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal. Acho que é um dos maiores legados do governo, é o cidadão do mundo, né? É um legado que deve ser continuado. Cidadão do mundo!